Calou, tem uma semana chego, é casa que eu não vou ficar, é sexta-feira eu vou sair, vou farrear Já tá tudo calou, hein? Sexta-feira eu vou sair, vou farrear, tô a fim de paqueirar Você já ouviu falar numa quitanda? Quitanda normalmente vende frutas, não vende? Pois é, essa quitanda aqui, gente, vende umas frutas muito diferentes Você tá vendo isso aqui? É uma uva, não é? É uma uva de banho, aqui o nome é Quitanda Aromas e Banho Olha, que delícia, como é seu nome? Rosângela Rosângela, você é da onde, minha linda? Sou de Jacarezinho, a nossa loja Quitanda Aromas e Banho está lá há um ano Estamos muito felizes em estar prestigiando a feira Menina, é a primeira vez que você expõe aqui na feira? Aqui sim É? E o que você tá achando? Eu tô gostando, eu tô achando bacana, o pessoal tá curtindo, é novidade Então eu tô achando bem legal Novidade, é uma super novidade, eu falei, perda até dó de tomar banho Olha isso aqui, é uma pinha? É uma pinha Gente, o máximo! Olha essa mexerica, olha que delícia, gente Venham nesse stand, que é aqui no Pavilhão do Comércio Olha quantas frutas, olha essa manga Ai gente, que coisa linda E os preços? Os preços são show de bola também Imagina pra você presentear, pra você, pra você mesma se presentear Que eu acho uma delícia Que mais que vocês fazem, Rosângela? Nós temos águas pra lençóis, que vai deixar o teu quarto maravilhoso Eu adoro isso Nós temos aromatizadores de ambientes, que deixa todo o teu recinto muito, muito bom Muito bom Que mais? Tem sabonete líquido? Nós temos sabonete líquido, nós temos as buchas em formatos de maçã Nós temos máscaras de zebra, nós temos toquinhas no formato de maçã Olha a toca de onça, que maravilhosa, gente Olha isso aqui Pensa você tomando banho com uma toca dessa? Chiquérrima, não? Fala sério Olha só que lindas buchas Gente, que stand maravilhoso Bom, nós vamos fazer o seguinte Você vai me dar o telefone também O pessoal, se não puder vir a FAP esse ano Pra poder entrar em contato com você Porque é uma coisa diferente Vocês que trabalham com cestas É muito bacana pra vocês montarem uma cesta de banho com seus produtos Com sais de banho, com óleos esfoliados, com aromas Nós temos uma cesta assim Hoje nós temos uma cesta de casal pros dias dos namorados Que tem velas aromáticas, sabonetes, sais de banhos Aromatizadores de ambiente Pra deixar a noite bem legal Olha, você vai deixar a sua noite bem legal Você vai deixar o seu dia, a sua tarde Você vai ficar muito gostoso ou gostosa Com os produtos aqui da Quitanda E qual que é o telefone pra quem não vier aqui na FAP este ano Pra entrar em contato com você em Jacarezinho? Exato, a Quitanda fica na Rua Paraná 742 em Jacarezinho No telefone 3525 7087 Você procura a Rosângela lá, viu? E agora, na minha caixinha aqui Cadê ela? Agora eu vou fazer a minha Quitanda, viu? Abner, tinela Depois você vai ver Vou te mostrar todos os produtos que eu tô levando daqui, tá? Gente, olha que dica bacana pra você que está nos assistindo Pra vir aqui no pavilhão do comércio da 47ª FAP Abner, tinela, com você